Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Nosso assunto de hoje é o depoimento no Congresso dos Estados Unidos do ex-gerente que acusou o Facebook de enganar a nós, usuários. Fala aí, Barão, bom dia. Fala, Begali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. É uma ex-gerente, a Frances Rogan, que ontem prestou um depoimento longo no Congresso dos Estados Unidos, depois de ter apresentado documentos secretos do Facebook. Nesse depoimento, muito contundente, ela disse que o Facebook não se importa com as pessoas e sim apenas com o lucro. Disse que as redes sociais comandadas pelo Mark Zuckerberg podem mover democracias, podem acabar com democracias com fake news e podem também influenciar o físico e a questão da mentalidade de jovens, adolescentes. Ela disse que as empresas do Mark Zuckerberg são semelhantes à indústria do tabaco no passado, quando ofereciam cigarros sem dizer que causavam problema para as pessoas. Ou seja, dizem que essa é a lógica hoje. E mais, que as redes sociais têm condições de limitar o acesso à entrada e à divulgação, tanto de notícia falsa, notícia de ódio e também bullying, que é feito muitas vezes em especial entre adolescentes. Foi um depoimento bastante contundente e reacendeu uma discussão há anos aqui nos Estados Unidos sobre a limitação dessas redes sociais. O dono das empresas, o Mark Zuckerberg, mandou uma nota no final do dia na própria rede social, no próprio Facebook e, primeiro, pedindo desculpas pela falha que aconteceu no dia anterior, que acabou afetando a vida de mais de 3 bilhões de pessoas do mundo que utilizam o WhatsApp, o Facebook e o mesmo Instagram. Ele rebateu todas as acusações, dizendo que não há essa história de privilegiar o lucro da empresa, em detrimento da vida das pessoas. Disse que os funcionários podem trabalhar tranquilos, que não vão ter nenhum tipo de pressão nesse sentido. Fato é, Megali, que já há muito tempo se discute por aqui algum tipo de regulamentação dessas redes, que não param de crescer, e, mais uma vez, isso acabou ganhando os holofotes nos Estados Unidos, com um detalhe. Na semana passada, o Instagram decidiu não publicar, não levar para frente a ideia que lançaria o Instagram Kids, para quem tem, a partir de 13 anos de idade, tomou uma série de críticas de pais, de educadores, e simplesmente voltou atrás nessa ideia, para, mais uma vez, ser pano para a manga e para a discussão mais para frente, você não tem a menor dúvida disso. Bom, vocês conhecem aquele humorista, o Sacha Baron Cohen, né? Mais que humorista, ele é um ator. E é um ativista também, é um cara muitíssimo inteligente e politizado, e tem um vídeo dele que dá para encontrar no YouTube com legendas em português, em que ele critica duramente essas plataformas, Facebook, Twitter, o próprio Google, até porque elas permitem, né, qualquer anúncio político, se você pagar, você consegue impulsionar ali o seu post, mesmo que ele contenha mentiras, pagando o bem que mal tem. E ele afirmou naquele vídeo que, se a gente estivesse hoje nos anos 30, houvesse um Facebook, essa plataforma teria permitido, por exemplo, que Adolf Hitler publicasse anúncios de 30 segundos, com a solução, entre aspas, para o problema judeu, aspas, de novo. E ele tem toda a razão, esses conteúdos não são banidos hoje no Facebook, é um agente, uma plataforma que é usada para o mal, né, para a propagação de mentiras, de fake news, de ataques contra terceiros, enfim, recomendo aí ao nosso ouvinte que acompanhe esse vídeo de cerca de 5 minutos. E o Baron volta, às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, no Band News Station. Um bom trabalho, Baron. Valeu, muito obrigado, até mais.